Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Sou foda na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo Ah, vassalador, nunca é interessante, esculacho meu amante, até o teu ficante Mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Sou foda Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo Ah, vassalador, nunca é interessante, esculacho meu amante, até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou Pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Sou foda Esse é o DJ Lemão Original Daí, graça Sou foda Sou foda Transcrição e Legendas por Query